Quem já fez poema Sabe que me arrisco a não ter mais você comigo Enquanto isso vou contando os dias pelos cantos Canto, 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 canto Eu já escrevi o nosso amor à fonte E sempre por isso me livrar deste maldito E que se negue, filha, não o ver na queimada Não o ver na queimada Se negue, filha, só eu ver na sombra de ser acerrada Já disse até uma língua, um milha, sanfone, cachaçada Quando ninguém trai a gente, sequela o coração E o caboclo não vai à missa, não acompanha a processão Fica na porta da venda, fazendo a criação Com a roupa toda rasgada, esfregando o balcão Cacheiro que dá uma pinta, recebe mais um gostão Mesmo com o coração sequelado, ainda sopra pra mar Soldado, ardendo no peito rachado, fiz o meu despacho Transforma o meu cheiro ovalhado É fome dela, eu acho De manhãzinha, bem assombrado Em cativeira de ar E aí, é que a pôr era barrasgado Todo este escolar Catingueira, 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 catingueira Quando eu sinto a catingueira, lembro logo Catingueira, catingueira, catingueira Gême esta canção, aguardando a reembação Combaia bem desentonada Pra ficar um pouco Desastreira, desastreira A mulher já quer voltar Se eu aceito minha gente O que é que em casa for contar? É uma pena pessoal Mas a lei é do sertão Se a mulher desencabeça Mas o cabra é cozação Mas o cabra é mais macho Se condena a caixoeira De cheirosa flor de lis A eterna cartilha Catingueira 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 Quando eu sinto a catingueira Lembro logo de você Catingueira 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 Quando eu sinto a catingueira Lembro logo de você Catingueira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL